SEÇÃO III DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS Art. 231. Art. 232. Será de 6 horas a duração do trabalho dos músicos em teatros e congêneios. Parágrafo único. Toda vez que o trabalho contínuo em espetáculo ultrapassar de 6 horas, o tempo de duração excedente será pago com acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal. Art. 233. A duração normal do trabalho dos músicos profissionais poderá ser elevada até 8 horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho. SEÇÃO IV DOS OPERADORES CINEMATOGRÁFICOS Art. 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá a 6 horas diárias, assim distribuídas. Art. 234. A 5 horas consecutivas de trabalho em cabina durante o funcionamento cinematográfico. Art. 234. A 1 período suplementar até no máximo 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão dos filmes. Parágrafo único. Art. 235. Mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal, é observado um intervalo de 2 horas para a folga entre o período a que se refere a Línea B deste artigo. O trabalho em cabina, de que trata a Línea A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 horas diárias para exibições extraordinárias. Art. 235. Nos estabelecimentos, cujo funcionamento normal seja noturno, será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 25% sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em sessões diurnas, extraordinárias e cumulativamente, nas noturnas, desde que isso se verifique até três vezes por semana, e entre as sessões diurnas e as noturnas haja um intervalo de uma hora no mínimo de descanso. § 1º A duração do trabalho cumulativo a que alude o presente artigo não poderá exceder de dez horas. § 2º Em seguida, a cada período de trabalho haverá um período de repouso no mínimo de doze horas. SEÇÃO 4-A Do Serviço do Motorista Profissional Empregado Art. 235-A Os preceitos especiais desta seção aplicam-se ao motorista profissional empregado. § 1o De transporte rodoviário coletivo de passageiros. § 2o De transporte rodoviário de cargas. Art. 235-B São deveres do motorista profissional empregado. § 1o Estar atento às condições de segurança do veículo. § 2o Conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios da direção defensiva. § 3o Respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado, e registrado na forma do previsto no art. 67e da Lei nº 9.503, de Código de Trânsito Brasileiro. § 4o Zelar pela carga transportada e pelo veículo. § 5o Colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. § 7o Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detectação mínima de 90 dias e a programa de controle do uso de drogas e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada dois anos e seis meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei nº 9.503, de Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle do uso de drogas e de bebida alcoólica previsto no inciso VII será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se sua prorrogação por até 2 horas extraordinárias, ou mediante previsão, em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extraordinárias. § 1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e tempo de espera. § 2º Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de uma hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecido pela Lei nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta consolidação. § 3º Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, estabelecida pela Lei nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de oito horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das dezesseis horas seguintes ao fim do primeiro período. § 4º Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial de sua residência por mais de vinte e quatro horas. O repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário, ou em outro local que ofereça condições adequadas. § 5º As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2º do art. 59 desta consolidação. § 6º A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta consolidação. § 8º São consideradas tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo, nas dependências do embarcador ou do destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornal de trabalho e nem como horas extraordinárias. § 9º As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. § 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento de remuneração correspondente ao salário base diário. § 11. Quando a espera de que trata o § 8º for superior a duas horas ininterruptas ou for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso, para fins do intervalo de que tratam os § 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no § 9º. § 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de oito horas ininterruptas aludido no § 3º. § 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos. § 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo, e nos rastreadores ou sistemas de meios eletrônicos instalados no veículo, normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa. § 15. Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados à distância, a critério do empregador, facultando-se a inexação do documento original posteriormente. § 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. § 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores e automotores destinados a puxar e arrastar maquinaria de qualquer natureza, ou a executar trabalhos de construção ou pavimentação, e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola, ou a executar trabalhos agrícolas.